A Polícia Militar de Clevelândia apreendeu equipamentos de som e este revólver calibre 38 municiado após denúncias de que estaria ocorrendo uma festa na Rua Major Diogo Ribeiro, no bairro Estrela. Os equipamentos foram trazidos para a sede do terceiro BPM em Pato Branco, juntamente com os detidos. No local, havia cerca de 15 pessoas, segundo a APM, apresentando sintomas de embriaguez que acabaram investindo contra a equipe, levando os policiais ao disparo de tiros de advertência que acabaram atingindo pessoas. A situação só foi dominada após a chegada de reforços de Pato Branco e Palmas, como relata a tenente Conrado, do terceiro BPM. Na primeira residência, a equipe tentou realizar a abordagem, porém não foi acatada a ordem para baixar o som e, neste mesmo momento, uma residência que ficou na parte de trás, dessa primeira residência que foi abordada, percebeu a presença da equipe policial e também ergueu o volume do som. A equipe tentou conversar com o pessoal, porém eles acabaram avançando em direção à equipe policial. Um dos abordados que estavam no local tinha um mandado de prisão em aberto e ele acabou saindo correndo da equipe policial que tentou abordá-lo ali, porém sem êxito. Diante disso, um policial acabou efetuando um disparo em direção ao pessoal que estava correndo em direção à equipe e, desse disparo, possivelmente tenha recocheteado e acertado dois indivíduos, um no abdômen e o outro na mão. Diante disso, a equipe solicitou o apoio às demais equipes policiais da região, deslocou uma equipe da Rotam aqui de Pato Branco, uma de Palmas, deslocou a equipe do CPU e realizou o cerco nesses locais, que uma casa fica atrás da outra, realizou o cerco ali e conseguiu realizar a abordagem nessas duas residências simultaneamente.